Olá pessoal, estou de volta. Então agora nós vamos fazer a prática 7. A prática 7 é aquela historinha do biodiesel, da síntese do biodiesel usando o óleo do jupati, que é essa castanha aqui, vamos chamar de castanha, na verdade não sei como é que eu devo chamar isso aqui, não sei se é uma castanha ou se é uma semente, mas enfim. Aqui estão os experimentos realizados e eles estão no Excel. Então vamos abrir aqui a prática 7, já abri aqui a prática 7, vamos só avaliar ela com calma para a gente poder verificar. Então está aqui a prática 7, então eu tenho aqui, deixa eu dar um zoom, pelo menos essa parte, tem aqui as três variáveis, a concentração de canalizador, a temperatura e a relação molar, álcool e óleo. Bem, como eu havia dito, esse planejamento foi feito em várias etapas. Uma primeira etapa foi um 2³ com ponto central, né? Deixa eu plotar aqui para vocês verem, né? Um 2³ com ponto central. Essa foi a primeira etapa. A outra etapa foi um panjamento fatorial com pôr central, onde algumas variáveis foram mantidas em um determinado nível, como a temperatura aqui. Bem, vamos plotar de uma outra maneira? Bom, deixa eu plotar aqui o catalisador, todos os experimentos, versus temperatura, tá? Seria... Pronto, tá aí, ó. Então foi feito esse conjunto aqui e depois o catalisador foi variado e a temperatura foi mantida constante. Então aqui eu vou colocar a variável 1 versus a variável 2, tá? V1 versus V2. Bem, deixa eu pegar isso aqui e colocar aqui embaixo, só para vocês verificarem. Ctrl C, deixa eu passar para cá. Agora eu vou plotar a variável 1 contra a variável 3, tá? Na escala real, eu vou colocar aqui, ó, a variável 3, ela está sendo mostrada em 3 unidades diferentes. A primeira delas é a relação molar entre o álcool e o óleo. A segunda é a porcentagem de álcool. E a terceira é a proporção álcool e óleo, tá? Deixa eu colocar assim, ó, proporção álcool e óleo, né? A proporção álcool e óleo variou de 6, 6 partes de álcool, 1 parte de óleo, até por volta de 14. 14 partes de álcool, 1 parte de óleo. Então aqui é a variável 1 contra a 3. 1 contra 3. Vou colocar isso aqui e vou passar aqui para baixo. Então vejam que é um planejamento fatorial que a gente tem que ter muito cuidado nós mexer com ele, né? Porque ele foi feito da junção de pequenas partes, né? Pequenas partes do planejamento. De dois planejamentos, né? Então agora está B2 contra B3. Então deixa eu colocar aqui para baixo. B2 contra B3. Então já mostrei aqui para vocês. Deixa eu colocar aqui para baixo. Bem, isto. Pronto, está aqui embaixo. E tem uma abinha para validação, né? Que eu vou deixar ali, vai ficar para o final, tá bom? Bem, então para os vídeos não ficarem muito extensos, eu vou tentar dividir essa parte, essa prática 7 em 3 partes. Na primeira parte a gente vai calcular os modelos individuais e analisar eles. Na segunda parte a gente vai montar a superfície de resposta para cada modelo. E na terceira e última parte a gente vai fazer a junção da superfície de resposta para a gente encontrar a região máxima de trabalho. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é a seguinte, ó. Essas coisas pintadas em verde aqui, ó, são réplicas, ó. Aqui tem réplicas, esses planejamentos aqui, ó. Esses experimentos são réplicas. Então aqui está o primeiro planejamento, aqui está o segundo planejamento, aqui está a réplica do segundo planejamento, tá? Lembrando que essas são três respostas. Teodier, ester, que nós queremos maximizar. Viscosidade, nós queremos minimizar. E rendimento sequimétrico, nós queremos maximizar. Então são três respostas. Bem, antes de mais nada, vamos fazer uma coisa aqui importante. Olha, eu vou copiar isso aqui. Eu vou passar aqui para baixo. Vou colocar uma espécie de legenda nela. Legenda. O teodier, ester, é a resposta número 1. Aqui é a resposta 2, tá? Só para a resposta 3. Só para a gente não ter que ficar falando teodier, ester, viscosidade, toda hora, tá? Então é a resposta número 1. Resposta 2. E a resposta número 3. Vamos fazer o seguinte cálculo agora, só para a gente ver. E que terreno que nós estamos pisando, né? Eu já devo ter mostrado para vocês em alguns vídeos anteriores, mas vou mostrar de novo aqui. Se você clicar em dados do seu Excel, e se você for aqui na análise de dados, vem em correlação. A IDN, eu não tenho análise de dados. Então, se você não tem análise de dados, você vem em arquivo, opções, você vai em suplementos, suplementos do Excel, e você vem aqui, ó, ferramenta de análise, tica isso e dá um ok, tá? E eu não vou fazer, porque eu já tenho, né? Eu vou cancelar. Então, vem aqui a análise de dados, correlação. Eu vou calcular a correlação das três respostas. Veja que eu selecionei também o cabeçalho, ó, óculos na primeira linha. Eu quero que saia em uma planilha nova, chamada correlação. Bom, tá aqui, ó. Olha só, deixa eu aumentar aqui. Ó, resposta um, resposta dois, estão inversamente correcionadas. Isso é bom ou ruim? Depende do que você quer. Isso é muito bom. Porque quando a resposta número um aumenta, que é o teor de éster, a viscosidade diminui. Nós queremos que isso ocorra, né? Nós queremos que a viscosidade diminua, teor de éster aumenta. A mesma coisa acontece com a resposta dois e a três, ó. Uma correlação negativa. E a resposta um e a três tem uma correlação positiva. Isso que eu tô calculando aqui é o R, né? É o coeficiente de correlação. Coeficiente de correlação. Lembrando que o R² é o coeficiente de determinação, tá? Bem, então, tudo indica que a gente vai ter um sucesso aqui na nossa análise, né? Olha só, se a gente plotar aqui... Vamos fazer isso, cálculo, ó. Se eu plotar aqui a resposta número um contra a resposta número dois. Inserir. Aí, ó. Uma correlação negativa, né? Então, vou colocar aqui, ó. R1 Vezes R2 Resposta número um contra a resposta dois. Quando a... Deixa eu diminuir o número de casos aqui, né? É uma quantidade de casos absurda, né? Pronto. Assim fica melhor, né? Quando a R1 aumenta, que é o teor de éster, a viscosidade tá diminuindo. Se eu vier aqui, ó. Design, elemento, linha de tendência. Eu quero uma linha de tendência. Certo? Linear. Ó. Olha só o R. Esse aqui é o R², hein? É o coeficiente de determinação. Se eu pego isso aqui e tiro a raiz, eu tenho o R1. O coeficiente de correlação. Certo? E como quando um aumenta ou diminui, esse coeficiente é negativo. Então, vejam que a gente tem aí grandes chances de obter sucesso. Eu vou colocar isso aqui. Aqui assim, tá bom? Se eu plotar a R1 contra a R3. R1 contra a R3. Opa, acho que eu peguei coisa errada. Aí eu peguei o contrário. Peraí, deixa eu ver. Voltei. R1 contra R3. Prontinho. Olha só. R1 contra R3. O coeficiente de correlação, ele é positivo. Né? Então, quando um aumenta, eu tô aumentando também. Então, olha só. A chance de a gente ter uma condição de trabalho que seja boa para as três respostas é animadora, né? É bastante alta. E R2 contra R3, né? É negativo também. E é justamente isso que eu quero. Deixa eu pegar isso aqui e passar aqui pra baixo. Agora você pode brincar aqui. Tô só namorando os dados. Eu não fiz absolutamente nada até agora. Só tô namorando os dados. Bem, vamos criar aqui, ó, uma... Vou chamar de matrizes. Certo? Criou uma aba, vou chamar de matrizes. Aí eu vou ter aqui o B1, né? A temperatura codificada e a relação álcool e óleo codificado. Vou copiar isso e vou colar aqui, assim, ó. Pronto. Então, aqui eu tenho B1, B2 e B3. aqui eu vou ter B1 ao quadrado, B2 ao quadrado, B3 ao quadrado, B1, 2, B1, 3 e B2, 3. Certo? Aqui eu vou ter o B0. E aqui só a numeração pra eu ter os números, né? Dos experimentos. aqui também a numeração pra eu ter o número dos coeficientes. São 10 coeficientes, né? Deixa eu tirar essa linha daqui. Não preciso dela. B1 ao quadrado. Variável 1 é igual ao quadrado. B2 ao quadrado, B3 ao quadrado, B1, 2. Variável 1 vezes A2. Então, 3. Variável 1 vezes A3. B2, 3. Variável 2 vezes A3. Então, tá aqui a matriz X, ó. Vou pintar ela assim. De amarelo. E o vetor Y. Vou pegar aqui o vetor Y. Serão esses carinhas aqui. São as três respostas. Aí. São as três respostas. lembrando que nós temos réplicas, né? Nós temos réplicas em dois momentos. Que são os experimentos 9, 10 e 11 e o 16, 17 e 18. Então, 9, 10 e 11. 16, 17 e o 18. São réplicas. São réplicas. Vejam que todas as condições aqui são iguais, ó. E aqui também, ó. Bem, então, com essas réplicas, a gente pode calcular a soma quadrástica do erro puro, né? O que eu vou fazer, então? Vou calcular agora a média. A média dessas três réplicas. Aí vou multiplicar, né? Vou multiplicar, não. Vou duplicar essas médias, né? Calculei aqui as médias, ó. Deixa eu só, ó. Vamos fazer as cores de maneira bem organizadinha. Deixa eu dar uma chegadinha pra cá. Pronto. Tá lá as médias, ó. As médias da resposta 2, assim por diante. Eu vou copiar isso aqui e fazer aqui pra baixo. Pronto. Aí agora, eu preciso calcular a diferença ao quadrado, né? Das três respostas. Então, eu vou pegar aqui cada valor menos a sua respectiva média. Como eu dupliquei a média, né? Os valores, a média, eu não preciso me preocupar com F4 pra fixar a célula, né? Essas coisas. Então, eu tô elevando a quadrada pra cá, pra cá. Também. E eu tenho os graus de liberdade. O grau de liberdade. Aqui eu tenho dois. Aqui eu tenho dois também. Agora aqui eu vou calcular soma quadrada do levo puro, ó. Vou somar. Opa, acho que eu fiz no lugar errado, né? Vou calcular soma quadrada. Não fiz não. É, como aqui não tem nada, eu posso somar, né? E vou arrastar pro ladinho aqui, ó. Tá aqui também. Pronto. Tem aí a matriz X, matriz Y, as somas quadráticas e o seu valor de grau de liberdade. Isso aqui, ó, só pra... Eu vou pintar em... Opa! Vou pintar em verde, né? Pronto. Tá aí. X, matriz Y, as somas quadráticas. Vamos pegar toda essa historinha, vamos levar lá pro o que teve. C. Bom, notas. Ó, se você achar que tá muito maçante isso aqui, né? Nossa, vou ter que fazer tudo isso. Você pode adiantar o vídeo, não tem problema nenhum. Né? Você pode parar e você pode tentar fazer sozinho. Né? Tem várias maneiras aí de você interagir. Então, tô salvando aqui a matriz X do vetor Y. Eu vou salvar aqui, eu vou salvar como? Deixa eu salvar isso dentro da prática 7. Vou salvar como teste, tá bom? Pronto. Salvei. Agora, deixa eu pegar aqui as somas quadráticas, ó. Porque ao invés de ficar digitando os valores, eu posso criar um vetor com as somas quadráticas e lá no Octave eu chamo ele. Ó. Vou entender daqui a pouquinho o que eu vou fazer. Então, eu vou substituir aqui. Eu vou dar um salvar como? Outro nome, né? Teste 2. Certo? Pronto. Fechar isso. Vou minimizar isso. Minimizar. Minimizar. E vamos abrir o Octave. Então, nessa parte 1 da prática 7, nós vamos calcular os três modelos. Jogar fora coeficientes que não são significativos e vamos recalcular até a gente chegar no modelo onde todos os coeficientes são vários. Então, eu já vou dar um PKG aqui, ó. O C de C. e vamos lá para geometria 1. Práticas. Práticas 7. Pronto. Vou carregar. Load. Teste. X é igual às dez primeiras colunas, né? São os dez coeficientes. E o Y, dessa vez, o Y maiúsculo, né? Porque é uma matriz. É igual teste. Todos os coeficientes. Desculpa, todos os experimentos. E colunas de 11 até o final. É o end. Aí as três respostas. Tá? Vamos salvar. Save. Prática. Prática. Aí agora, vou carregar o teste 2. Load. Teste 2. Aqui estão as somas quadráticas. Então, olha. soma quadrástica do erro puro é igual teste 2. Olha lá. Os três valores. Vou dar um clear no teste e no teste 2. E vou salvar. Salvei. agora eu vou calcular o primeiro modelo. Modipar 1, né? Que dá a resposta número 1. Coeficiente 1. Previsto 1. O X. Agora o Y. Y maiúsculo. Vou pegar todos os experimentos com o número 1. O erro puro. soma quadrástica do erro puro. Vou pegar a primeira linha e a primeira coluna. E temos aqui 4 graus de verdade. Né? Não era isso? 4 graus de verdade. Primeira linha e primeira coluna. Esse valor aqui, ó. 0,173. Vamos analisar o modelo. Olha o R, né? O conjunto dos R aqui. Os R quadrados, né? Estão muito bons, né? Por quadro e por volta de 1, né? O R quadrado ajustado. 0,94, né? Tá interessante. Vou fechar. O modelo tem falta de ajuste, ó. Muita falta de ajuste, né? Isso não é bom. Tem uma regressão boa, né? Isso é legal. Só que ele tem falta de ajuste. Então, se ele tem falta de ajuste, a gente deve usar a média quadrástica da falta de ajuste e o seu respectivo valor de T, tá? Essa é a minha recomendação, né? Que eu sigo o que tá nos livros também. Se você escolher algo diferente, você tem que escrever lá, escolher tal, tal, tal coisa, né? Por causa disso, disso, daquilo, né? Você tem que tomar cuidado com o que você tá escolhendo. Então, é 2,4552. Eu vou escolher essa média quadrástica porque tem um valor de T maior, tá vendo? Porque o modelo vai ser penalizado porque tá com falta de ajuste. Então, 2,4552. E o T, 2,3646. 2,3646. Não é o caso aqui, mas às vezes você pode trabalhar com duas telas, né? Você pega o dado, leva pra outra tela e você consegue ficar olhando. Mas aqui, só pra manter as coisas numa velocidade mais adequada pras pessoas seguirem, eu tô trabalhando só com uma tela, tá bom? Então, aqui estão os coeficientes que são... Alguns são válidos, outros não são válidos, né? Vou fechar aqui. Vou fechar isso aqui. Olha, tá que tá razoável, né? Vou fechar. Bem, então eu vou continuar. Depois a gente vai juntar tudo e vai analisar esses modelos, tá bom? Deixa eu salvar. Sobei. Ó, cochete. Seta pra cima. Agora, né? Só você ir trocando, ó. 2, 2, 2. A segunda resposta. Segundo erro puro. Então, vamos lá. Esse modelo aqui tá um pouquinho melhor do que o anterior, né? O R quadrado ajustado por volta de zero. Quase a mesma coisa, né? Só que ele não tem falta de ajuste, olha só. E tem uma regressão muito boa. Então, eu posso usar a média quadrática do resíduo. 0,047,566. 0,047,566. E o seu respectivo valor de T, 2,201. 2,201. Esses são o perfil dos coeficientes. Tô fechando. Olha só. Ficou bem interessante, né? A distribuição, né? A frequência, o histograma dos resíduos, né? Aqui o experimental versus o previsto. Bem, salvar. E vamos agora de novo. Terceira. Terceira resposta. A terceira resposta tem uma leve falta de ajuste, hein? Uma leve, olha. Tem falta de ajuste, mas muito pequena. Tem uma boa regressão. Então, vou usar a média quadrada por falta de ajuste, olha. Três. Tá difícil de ver aqui. Eu não tô conseguindo ver. Deixa eu... Ah, eu posso... Olha só. Não adiantou muita coisa, né? Mas eu posso vir aqui, né? Três ponto oitenta e oito oito quatro. Três ponto... Três ponto oitenta e oito oito quatro. E o T é dois, trinta e seis, quarenta e seis. Dois ponto. Trinta e seis, quarenta e seis. Prontinho. Salvar. Agora, a gente precisa analisar esse modelo, né? Precisamos analisar. Vamos pegar aqui as tabelas. A nova de cada um deles. Essa aqui é uma decisão difícil. A gente precisa analisar, pessoal. Não tem. Eu prefiro que quem gerou, que analise, né? Não fica esperando o programa falar pra você o que tem que fazer. Você pode fazer coisa errada, né? Então, vamos analisar cada um. Veja que eu tô pegando todas as tabelas novas, as novas, simultaneamente, né? Todo mundo junto, ó. Prontinho. Tô aqui as três tabelas novas. R1, R2, R3. Aí, agora, eu vou substituir ponto por vírgula. Bem. Vamos avaliar o modelo, né? Os modelos. Eu vou criar mais um aqui, ó. Modelos. Agora, não. Então, vamos lá. Deixa eu copiar e colar aqui. Prontinho. Tá lá. Eu tenho aqui para R1, resposta número 1, as somas quadráticas, grau de liberdade, média quadrática e o F calculado. Certo? Aqui tem a regressão, exito, total, erro puro, falta de ajuste, o R quadrado, o R quadrado máximo. Aqui estão os R's e aqui tá o R quadrado ajustado. Bom, eu não vou ficar mexendo mais do que isso aqui, não. Agora, aqui, eu tenho o R tabelado, F tab. Aqui, eu vou calcular o P valor. Certo? E aqui, eu vou tomar uma conclusão. Certo? F tab. Então, ó, N e F, probabilidade de 0 a 0,5, grau de liberdade 1, grau de liberdade 2. Bom, esse é o F tabelado. O P valor. é o F calda direita, o X é o F calculado, grau de liberdade 1, numerador, grau de liberdade 2, denominador. P valor, né? Ó, é o modelo. Tem boa regressão. Tem boa regressão. Certo? Então, agora, vamos calcular a mesma coisa, só que para falta de ajuste e erro puro. Aqui, eu só preciso inverter as bolas, né? Porque essa ordem que aparece aqui é a ordem que é calculada. Então, só que a comparação é falta de ajuste sobre o puro. Tá? Falta de ajuste sobre o puro. O P valor, é a mesma coisa. Eu preciso só inverter essas bolinhas aqui. Olha só. Tem falta de ajuste, né? O P valor é menor do que 0,05. Tem boa regressão. O P valor é menor do que 0,05. Quando eu comparo falta de ajuste e erro puro, isso significa que tem falta de ajuste. Que esses dois valores aqui são estatisticamente diferentes. eles deveriam ser estatisticamente iguais. Esses aqui estão estatisticamente diferentes. E é isso mesmo que eu quero. Certo? Bem, então agora eu posso copiar isso. Deixa eu ver como é que eu vou fazer. Eu vou só criar uma linha a mais aqui, ó. inserir uma linha aqui. Eu posso copiar isso aqui, ó. Posso copiar isso aqui. E posso fazer as análises, né? Claro. Posso copiar isso aqui. E aqui é R2, né? Resposta no 2. Vamos avaliar a resposta no 2. Deixa eu já deixar um espaço aqui, né? Pronto. Ó. Tem uma boa regressão, ó. E aqui não tem falta de ajuste, ó. Isso é muito bom. Não tem falta de ajuste. Tá? O P-valor aqui, ó. É maior do que 0,05. Certo? Existe 23% de chance de você encontrar uma distribuição F1F dessa magnitude aqui. Tá? Então, é uma probabilidade alta, né? Bem, vamos lá. Vamos seguindo, pessoal. Vamos seguindo. Então, vejam que o modelo melhor ajustado é o R3, né? Era a resposta no 3. Já tínhamos visto isso antes, né? Agora deixa eu copiar isso aqui porque a conclusão vai ser a mesma. Tem boa regressão e tem falta de ajuste. Ó, levemente, mas tem, olha. Uma leve falta de ajuste. Bem, então, o que eu vou fazer agora? Eu preciso ver quais coeficientes eu preciso manter e quais eu preciso tirar, né? Vejam que nem todos os coeficientes são válidos. Nós tínhamos percebido isso, né? Vamos ver aqui, ó. O coeficiente da resposta é o número 1. Deixa eu copiar isso aqui, ó. E aí deixa eu pegar o coeficiente da resposta 2. Deixa eu pegar o coeficiente da resposta 3. Bom, vou trocar o ponto por vírgula. Vou copiar. e vou analisar os coeficientes dessa vez. Eu vou fazer aqui do lado. Deixa eu passar pra cá. Pra cá. Então, estão aqui os coeficientes, ó. Então, eu tenho esses coeficientes nessa ordem aqui, ó. nessa ordem. Aqui é para a R1, né? Aqui estão os coeficientes. Aqui tá o intervalo de confiança do coeficiente. E aqui tá a conclusão. Bem, então, eu vou usar aqui a funçãozinha si, ó. Gosta a função si, né? Já falei pra vocês que eu adoro ela. Deixa tudo se se o absoluto disso aqui que é o coeficiente for menor do que o intervalo de confiança, se for verdade, eu vou colocar que é insignificante. Se for falso, é significativo. Pronto. Então, é significativo, né? Deixa eu já fazer o resto aqui, ó. vou colocar as células para baixo e a mesma coisa aqui. Eu vou copiar isso aqui. passar para cá. Esse aqui é o R2 e esse aqui vai ser o R3, né? Resposta 1, resposta 2 e resposta 3. Tá muito maçante? pode acelerar. Tenta fazer, né? A melhor coisa é você tentar fazer. Tem coisa melhor, assim, na minha opinião, do ponto de vista profissional, do que você tratar seus próprios dados, enxergando as coisas, sabe? Às vezes, assim, é revelador, né? Revelador. Então, veja que tem coeficientes que não são significativos, né? O B1 não é significativo, a resposta número 1. Então, a gente deve recalcular o modelo sem esses coeficientes. Então, mas antes, a gente precisa saber o seguinte, a gente precisa saber... se não tem novas réplicas, né? Isso é um ponto importantíssimo. Então, eu copiei lá a matriz X e o vetor Y e vou passar pra cá com valores, e a resposta número 1. E eu vou pegar isso aqui, essa conclusão, e vou colocá-la ali em cima, só pra eu saber quem eu vou manter e quem eu vou excluir. valores, transporte. Pronto. E ali tá a resposta número 1. Então, esse aqui é insignificante, eu vou tirar. Vou tirar. Vou tirar. Esse aqui também. Esse aqui também. Pronto. Só fiquei com os significativos. Aí, agora, eu preciso saber se eu tenho novas réplicas aqui dentro, né? Não posso simplesmente fazer ou recalcular tudo sem saber se tem ou não. Réplicas novas aqui. Se tiver novas réplicas, eu posso ter uma soma quadrada do Uro com mais robustez, né? Com mais confiabilidade. Vamos lá? Então, como é que eu posso fazer aqui? Eu posso fazer o seguinte, ó. Vou salvar isso. Eu vou criar aqui, ó. Dados. Filtro. Eu vou filtrar pela coluna B2, ó. Então, filtrei pela coluna B2. Eu já vou colocar aqui pra cima, ó. Um, dois, dois, Eu vou colocar aqui pra cima. Deixa eu aumentar aqui meu filtro. Essas réplicas, ó. Colocando. E o 16, 17, 18 também são réplicas, tá vendo? Ó. Quatro, cinco, seis. Também são réplicas. Então, a mesma cor são réplicas. Tudo que estiver colorido são réplicas. Agora, deixa eu pegar esse filtro. Deixa eu colocar aí pra cá, ó. Opa, coloquei no lugar errado. Vou colocar aqui, ó. Vou pegar esse filtro. Vou colocar aqui. Aí, agora, eu vou pegar pela coluna um, dois, não. Não, tá dando certo. Deixa eu voltar do jeito que tava. Vamos devagar. Certo? Vamos devagar. E eu preciso achar novas réplicas, ó. Esses quatro experimentos aqui, até aqui, tudo igual. Né? Estão percebendo? B0, B1, B2, B2 ao quadrado, tudo igual. Só que daqui pra frente não é igual. Então, eu não tenho réplicas. Né? Não tenho réplicas aqui. É... Me parece que eu não tenho mais réplicas, né? Porque aqui, já... Ó, aqui é igual, só que aqui é diferente, né? Aqui é igual, só que aqui é diferente. Aqui é igual, só que aqui é diferente. Não vou ter mais réplicas. Ficou aqui só, né? Ficou desse jeito apenas. Ficou com o mesmo erro puro, né? Ah, não vai ficar com novas réplicas, né? Porque todas as três variáveis estão representadas aqui, né? Eu tenho a variável 1, ó. Tenho a 2, ó. E tenho a 3. Então, eu tenho novas réplicas. Eu posso recalcular o modelo do mesmo jeito, né? Só vou conferir mais uma vez, mas aparentemente não tem mais o que fazer, né? Não tem mais o que eu fazer aqui, porque já está todo mundo aqui. Prontinho. Então, vamos recalcular? Eu vou fazer o seguinte. Eu não quero ficar misturando as coisas, né? Já salvei. Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Save. Prática. Set. Underline. Recal. Recalculado. E aqui dentro eu vou colocar o X. Vou colocar o Y. Só disso que eu preciso. Certo? Eu vou dar um clear. E vou carregar o Prática 7. Recal. Pronto. Só está lá o X e o Y. Agora eu vou pegar, ó. Modelo 1. Aí, eu vou precisar de todos os experimentos, vírgula, vou abrir coxete. só que eu preciso dos coeficientes de número esses aqui, ó. 1, 3, 6, 8 e 9. 1, 3, 6, 8 e 9. E o erro puro é 0, 1, 7, 3. O erro puro 0, 1, 7, 3. Pronto. Então, estou pegando esses cinco eficientes, ó. O primeiro, o terceiro, o sexto, o oitavo, o nono. Resposta número 1 é o puro de verdade. Entra. 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 Olha, o modelo ficou, continua com falta de ajuste, né? Não vai ter muito jeito. Só que a regressão melhorou, hein? E eu vou usar aqui, ó. O 2, 2 não, é 3.11. Falta de ajuste, ó. 3.11. E o seu respectivo valor de T, que é 2.1788. 2.1788. Aí. Dessa vez, todo mundo é sindicativo, né? Todos são sindicativos, certo? Todos são sindicativos. Olha só o resíduo, né? Acho que ficou legal. É algo, mas o previsto. Vou salvar. Vou salvar. Opa. Quer salvar tudo agora, hein? Cuidado, ó. Pronto, salvei. Agora vamos para a segunda resposta. Eu vou pegar agora, ó, a matriz e o vetor da segunda resposta. Vou copiar. e eu vou passar para cá, sim, ó. Segunda resposta. Deixa eu colocar na mesma. Alinhamento, né? E a segunda resposta, a conclusão foi essa aqui, ó. O especial, valores, transpor. Então, o B1 é insignificante. Deixa eu selecionar todo mundo, ó. Significante, insignificante, 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 Excluí. Então, só ficou, só ficaram quatro coeficientes, né? Vejam que ficou só coeficientes relacionados com as variáveis 1 e 2. A variável 3, ela pulou fora, né? Então, provavelmente, a gente tem muitas réplicas, né? Então, vamos lá, uma olhada. Eu vou filtrar. Ó, nós sabemos que existem réplicas aqui, ó. 9, 10 e 11, ó. 1, 2, 3. E 16, 17, 18. 4, 5, 6. Então, já vou jogar lá para cima, ó. Vou até pintar já, ó. Cores iguais, condições iguais. Agora, vamos ver o resto. Deixa eu pegar esse filtro e colocar aqui. O filtro ajuda bastante, né? Deixa eu colocar aqui assim, ó. Ó. Eu tenho aqui... Deixa eu pegar isso aqui e jogar para baixo, ó. Olha só, tem réplica aqui, ó. Tem uma duplinha aqui, ó. Tem outra duplinha aqui, ó. Olha só, tem uma duplinha aqui, ó. Né? Agora, deixa eu pegar esse filtro, eu vou colocar aqui. Então, vamos ver. Aqui tá tudo igual, ó. Pega ver se tem alguma réplica aqui, ó. Olha, tem uma dupla aqui. Vou pintar, ó. Nossa, tô esgotando meu repertório de cores. Ó, esse aqui não é réplica. Agora aqui é, ó. Nossa, quantas cores, né? Aqui. 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 E aqui. Ó, esse aqui ficou sem réplica. E esse aqui também, ó. Certo? Então, agora eu vou pegar isso aqui e vou jogar para cima de novo. Ah, mas... Tá, vou jogar para cima de novo. Pronto. Ó. Então, vamos lá. Vamos colocar na ordem aqui. 14, 15, 16. Pronto. Todo mundo que tem réplicas estão em uma sequência lógica. Todo mundo que tem réplica está em uma sequência lógica. Tá? Só esses dois aqui que ficaram sem pares, né? O resto, se eu não cometi nenhum engano, pelo que eu estou vendo, não. Não tem réplica. Ah, aqui parece que tem uma réplica a mais aqui, olha. Ah, não. Aqui não. Agora, esses aqui, ó. São iguais a esses, né? Tá vendo? Tá vendo? Então, vamos remunerar. Pegar esses dois aqui e jogar lá para cima, ó. Sete, oito. Né? E eu vou pintar isso aqui de verde, ó. Olha só. Ah, não. Ah, eu coloquei o errado. Nossa, deixa eu voltar. Desculpa, pessoal. Deixa eu voltar. É esse aqui, Denis. Nossa, cara. Cuidado, rapaz. Esse aqui. Esse aqui. Esse aqui. Né? Ó. Todos têm as mesmas condições. Eu vou pintar aqui igual, ó. Vamos ver se tem mais algum. Não. Aqui é positivo. Aqui é negativo. Eu acho que agora foram todos, né? Isso aí. Agora foram todos. Então, eu tenho aqui três, um triozinho, um quinteto, uma dupla, uma dupla, uma dupla, outra dupla, outra dupla, e aqui esses dois que ficaram sem pares. Agora eu vou calcular a média, ó, média, 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 média do trio, opa, média do trio, vou duplicar isso aqui, vou pegar a média do quinteto. Vou duplicar isso aqui, vou pegar a média da duplinha. Olha, só copiar e colar, né? Porque aqui já foi, né? Linhas, 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 e duplinhas. Aí agora eu vou calcular a diferença quadrada, a diferença de lavado ao quadrado. Cada valor menos a sua respectiva média, lavado ao quadrado. Grau de liberdade. Dois, quatro, um, 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 e um. Soma quadrática do erro puro. Tá aí, 1.79 com 12 graus de liberdade. 1.79 com 12 graus de liberdade. Bem, então agora eu vou recalcular o modelo, tá? Vou recalcular o modelo, com os coeficientes 1, 3, 6 e 8. Resposta 2. 1, 3, 6 e 8. 2. 1, 3, 6 e 8. Estou pegando coeficientes que não estão na sequência. Soma quadrática do erro puro. 1.79 e 12 graus de liberdade. Vamos conferir. 1, 3, 6 e 8. 1, 3, 6 e 8. 79, 12. 1.79 e 12. O modelo já era bom, né? Ele continua bom. O R quadrado caiu um pouco. Continua sem roda de ajuste. A regressão continua boa. Poderia ser um pouco melhor, mas continua boa. Então, eu vou usar a média quadrática do resíduo. 0,00. 0,18. 81. 0,18. 81. E o T, 2, 10, 98. 2, 10, 98. Os quatro são significativos, né? Bem significativos, eu diria. Olha só, o resíduo está bem perto do zero. Vamos falar. Agora, vamos para a última resposta. Deixa eu fechar isso aqui. Última resposta. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, ó. Matrizes. Matrizes. E agora, deixa eu pegar aqui. Deixa eu juntar um pouquinho mais aqui, né? E agora, deixa eu juntar um pouquinho mais aqui, né? Conclusão. Esse modelo da resposta 3 é o modelo mais simples, né? Porque só tem poucos coeficientes válidos, né? Colar especial, valores, transporte. Então, é preciso manter só o que é significativo. Pronto. Só o B0, B1 e o B2 ao quadrado. Agora, vamos ver as réplicas, né? Deve ter bastante réplica aqui, hein? Ó, aqui tem um quarteto. Uma do, um trio. Olha. Olha. Então, vamos pintar igual. Um quarteto. Um trio. Um outro quarteto. Esse carinho tá sozinho. Uma dupla. Um quinteto. Uma outra dupla. E esse aqui também tá sozinho. Então, olha. Vamos. Um, dois. Doze. 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 É só pra todo mundo ficar juntinhos, né? Dados. Filtro. Tirei o filtro. Aí eu vou copiar essa estruturinha aqui, ó. Média do, deixa eu copiar esse aqui. Média do quartetozinho aqui, ó. Pronto. Três graus de verdade aqui. Três. Um outro trio aqui, ó. Aproveitar, né? Aproveitar o trio aqui, ó. Trio. Um outro quarteto aqui, ó. Um quinteto ali embaixo. E duplas. E duplas. Dupla aqui. E dupla aqui. E os dois últimos não são duplas. aí eu só somar agora. 171, 14 graus de verdade. 172, né? Vou arredondar. Então, eu preciso manter um, dois e os seis. Modo de três. Modo de três. Todos os experimentos, colunas. Um, dois e os seis. 172, 14. Vamos conferir. Um, dois e seis. 172, 14. Sem falta de ajuste. Melhorou, né? Porque tinha falta de ajuste. Agora não tem. Então, 12,25, né? A média quadrástica do resíduo. E o T? 2,10. Prontinho. Já calculamos. Ó, sindicativo, sindicativo, sindicativo. Prontinho. Prontinho. Aí, vamos avaliar os modelos, né? Antes da gente... Criar um novo aqui, ó. Modelos recalculados. Recalma. Só vou copiar isso aqui, ó. Vou copiar isso aqui também. Tá? Aí, eu vou salvar aqui em cima, né? Salvar aqui em cima, né? Vou deletar isso aqui já. Vou deixar deletado. Certo? E aí, a gente vai tomar as conclusões. Tirar as conclusões, né? Tomar as conclusões. Tirar as conclusões. Então, vamos lá. O coeficiente para a primeira resposta. O coeficiente... Desculpa, o coeficiente, não. A tabela, a nova para a segunda resposta. E a tabela, a nova para a terceira resposta. Tá? Vou substituir aqui. Pronto. Eu vou deixar isso aqui assim. Então, vamos pegar aqui, ó. Só um detalhe importante, ó. A soma quadrada total da resposta 1, 557. O modelo recalculado. O modelo original é a mesma coisa, né? Só que a distribuição aqui está diferente, né? Porque a gente calculou com outros coeficientes. Isso é importante sempre pisar. E agora, ó. Tem boa regressão. Melhorou, né? Bastante. O p-valor era 2,45 vezes 10 é menos 7. Foi para 2 vezes 10 é menos 9. Continua com falta de ajuste. Tem uma boa regressão. Não tem falta de ajuste. Tem uma boa regressão. Ó. E não tem falta de ajuste. Veja que os modelos... Eles melhoraram, né? Ficaram melhores. Ficaram bem melhores. Bem, então agora... Vamos ver os coeficientes. Coeficientes. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui. Que eu acho que deve dar certo. Vou pegar os... Ai, é o contrário. Eu quero pegar os significativos e colocar para cima. Olha só. Olha só. Um, três, seis, oito e nove. Foi o que nós calculamos. Um, três, seis, oito e nove. Aí, deixa eu apagar isso aqui, ó. Bem, eu tenho muito macete aqui no Excel, né? Mas dá para chegar, dá para fazer. Se você não se adapta bem no Excel, você sobe um pouquinho, mas você consegue. Eu tenho certeza que você consegue fazer. Vamos ver agora os coeficientes. Coeficiente um. Bem. Coeficiente dois. Vou copiar isso aqui. E vou colar. Coeficiente três. Vou copiar isso aqui. Vou colar. Contra o H. Vou copiar aqui. Todos são sindicativos. Resposta dois. São sindicativos. E a resposta três. Eu acho que eu copiei. Opa. Deixa eu voltar. Porque eu acho que eu copiei uma coisa a mais aqui, ó. Você. Muito bem. Todos são significativos, tá? Eu vou parar esse vídeo por aqui. No próximo vídeo, a gente vai para o tempero de superfície. Aí você vai se ver uma coisa, uma propriedade muito interessante do tempero de superfície, que nenhum outro programa faz. A gente vai poder ver as... Superfície em mais de três dimensões, olha só. Tá? Então, continue aí. Daqui a pouquinho a gente vai lá para o tempero de superfície. Um abraço. Tchau. Tchau.